Olá pessoal, na aula de hoje nós falaremos sobre a universalidade de operações unitárias de dois níveis. Um aspecto importante que foi observado nas aulas anteriores é que a representação dos bits quânticos pode ser melhor observada quando a gente se utiliza de um argumento geométrico numa representação de uma esfera de bloco. Dessa maneira ela é representada por essa esfera como está na tela, em que você tem alguns ângulos teta e fi que constituem todas as variáveis que nós precisamos para cobrir todos os possíveis estados de bits quânticos. Há na verdade uma possível extensão para estados não só na superfície como também no interior dessa esfera, que são constituídos tipicamente por estados mistos e que nós chamamos de estados gerais, então dentro de toda essa esfera na constituição. Então estados que estão na superfície são chamados de estados puros, estados abaixo da superfície são os estados mistos. Quem determina esse grau de pureza é justamente a norma do vetor de bloco, esse vetor R representado aqui. Então o mais importante aqui para a gente é essa representação que ela permite todos os possíveis estados dependendo desse elemento Z, Y e X que representam as componentes desse vetor de bloco. Bom, após feito isso, uma observação importante é que qualquer possível combinação dessas componentes X, Y e Z devem ser contidas nessa esfera. Aqueles estados para os quais essa igualdade é satisfeita, ou seja, a desigualdade é saturada, a gente tem justamente os estados puros e para as outras condições, nós temos os estados mistos. Falamos bastante sobre, numa aula anterior, a respeito do conjunto universal, que o conjunto universal para portas de forma análoga à situação que nós temos para a situação clássica, aqui ele vai ser constituído também por um conjunto finito de operações que necessitamos para implementar todas as operações. De forma geral, vimos que para nós basta representar em termos de rotações em torno do eixo X, Y e Z, representados dessa forma, que nós conseguimos representar qualquer possível atuação. Veja só, nós estamos falando de representações de estados de dois níveis. Estados de dois níveis foram escritos em termos de uma representação completa, que foi definida, né, aqui como vimos, em termos de operações de, né, de Pauli, ou seja, sigma X, sigma Y, sigma Z. Então, é óbvio que qualquer transformação que vamos fazer sobre esse estado, ela vai ter que preservar essa característica também. Então, significa que ela pode ser escrita em termos de transformações, em termos das operações, sigma X, sigma Y e sigma Z. A melhor transformação que temos nessa situação é a rotação, né, que compõe todas as possíveis operações que temos. Então, qualquer unitário pode ser escrito em termos de rotações em torno desses eixos ou em torno de um eixo arbitrário a ser representado. Para falar a verdade, nós não precisamos de todas elas, mas para representar uma unitária, nós precisamos escolher, né, escolher rotações ao longo de dois eixos ao menos, né, para conseguir cobrir todas as possibilidades de estados. Então, uma unitária na representação ZY, que é a que nós discutimos, ela é composta por rotações em torno do eixo Z e rotações em torno do eixo Y, como está representado, né, aí. Então, de forma geral, essa é uma unitária arbitrária, ela pode ser representada em termos desses elementos alfa, beta, gama e delta, que compõem, né, uma fase adicional e os elementos, como está descrito aí, em termos das rotações específicas que nós executamos. de fato, podemos, além de tudo, montar uma situação específica em que nós temos novos unitários A, B e C, que são compostos por rotações específicas em torno de um determinado ângulo, mas eles são compostos da seguinte forma. Se eu tenho o ABC atuando de forma sequencial, ele, na verdade, mostramos, né, que ele compõe a identidade, ou seja, ele não faz nada sobre o estado. Entretanto, se entre essas operações nós colocamos uma operação sigma X ou AX, representado, que é a inversão de bit, ela vai introduzir, né, uma outra transformação que vai ser equivalente àquela unitária que nós falamos anteriormente. Por que que queremos isso? De fato, nós vamos querer essa transformação, porque nós estamos preocupados com uma situação em que temos operações controladas. Operações unitárias controladas são aquelas que, dependendo de um estado de um, que nós chamamos, né, de bit de controle, ele vai alterar o bit do target. A operação mais simples, que compõe todas essas, é a de inversão de bit controlada, ou seja, a control bit flip, ou seja, a control note, né, que é justamente a porta norte que inverte a operação da porta. Então, é isso que nós estamos executando. Nessa aula, né, anterior, nós vimos que uma operação unitária arbitrária, ela poderia ser composta por aquelas operações A, B e C, né, dadas daquela forma, porque se ela for controlada pelo bit de controle, como está representado aí, nós teremos a sequência de operações, se o bit de controle for zero, nada acontece ali, a gente tem, né, atuação de A, B e C, que dava a identidade, portanto, nada acontece. Mas, se o bit de controle for 1, o que que nós tínhamos é que ele introduz a atuação da control note, e, portanto, né, nós teremos a inversão de bit, e, portanto, teremos a atuação daquela operação unitária arbitrária. Uma operação unitária controlada, ela não precisa ser controlada por um bit apenas, ela pode ser controlada por vários outros bits, como está representado nessa figura. E, na verdade, muitas vezes, é muito importante, nós vamos ver, principalmente, em aplicações e algoritmos, que teremos situações desse tipo. Na aula de hoje, nós vamos falar, né, de um elemento um pouco mais, né, indo um pouco mais nessa linha de universalidade, porque, muitas vezes, nós não estamos interessados em apenas executar operações unitárias sobre bit quânticos. Na verdade, um computador, né, se ele for representado aí, de forma universal, nós queremos representar operações arbitrárias. E uma coisa típica que acontece em sistemas quantos é temos um unitário, ou seja, aquela operação, né, que faz a transformação sobre o estado do meu sistema, sendo o sistema de uma dimensão arbitrária. Então, um computador universal, ele deveria, né, ser possível, né, de poder ser implementado nesse computador, né, esse tipo de operação. Então, existe, de fato, uma decomposição, que é importante para a gente, que é chamada de decomposição, né, de operações unitárias de dois níveis, e é o que a gente vai apresentar aqui na sequência. Bom, uma matriz unitária de dois níveis, vamos olhar para essa matriz V, que eu vou chamar de VI, ela é uma matriz, né, que vai ter uma dimensão arbitrária, D por D, no nosso caso, que atua, né, de forma, entre os elementos, né, de todos os elementos, eu tenho elementos diagonais, atuação arbitrária, como se eu tivesse a identidade, fora da diagonal, a maioria dos elementos são nulos, entretanto, né, há uma atuação não trivial, né, num espaço que vai ter dimensão igual ou menor a dois, tá, então, entre dois possíveis estados dessa base, que representa essa matriz, né, que ajuda na representação dessa matriz, a gente tem essa atuação como essa matriz não trivial, dada aqui por esse núcleo A, B, C e D, tá bem? Fora dele, né, não temos nenhum tipo de acoplamento, que é óbvio que essa matriz, esse bloco, poderia, né, estar localizado em qualquer, quaisquer dois elementos, né, dessa matriz, inclusive elementos que não são próximos, tá bem? Mas isso é importante, que por permutações de, da coluna, das colunas e das, e das linhas dessa matriz, eu consigo reescrevê-las nessa forma que está representada aqui. Bom, uma matriz unitária que tem a dimensão D por T, ela vai poder ser decomposta num produto de matrizes daquele tipo que eu acabei de mostrar, que são as matrizes de dois níveis, isso que é importante. Então, vamos supor, né, que eu tenho uma matriz unitária U representada nesse espaço de Hilbert, no nosso caso, né, numa dada base específica de dimensão D. Então, eu vou representar meu espaço de Hilbert por essa linha, por essa letra Y, tá, e de dimensão D. Então, é possível implementar essa operação U com um conjunto finito H, né, um número finito aí de operações de dois níveis que tenha essa dimensão D por D, ou seja, em termos do produto dessas operações de dois níveis individuais, P1, V2, V até VH, né, representando todas as matrizes de dois níveis que nós vamos ter. Por exemplo, vamos supor aí uma dimensão D igual a 13. Então, eu tenho um unitário que pertence a um espaço de Hilbert de três dimensões, tenho todas as possibilidades de elementos dentro dessa matriz. Uma coisa importante dessa operação, atuação dessa operação unitária, é que seja qual for essa matriz, ela deve necessariamente, se eu multiplico ela pelo Hermitiano conjugado, ela deve dar 1, já que ela, né, é unitária. E, além disso, eu tenho que ter uma maneira de representar essa operação unitária em termos de produtos de matrizes de dois níveis, né. Existem três possíveis estados e, entre eles, se você pensar matrizes que conectam todas essas possíveis linhas e colunas, eu só tenho três possibilidades dessas matrizes, por isso que eu tenho só V3, né. Então, o que nós queremos, na verdade, queremos encontrar quem são essas matrizes V1, V2 e V3, tal que, quando eu multiplico por essa operação unitária, eu encontro a identidade. Então, o que eu estou buscando? Na verdade, estou tentando representar a minha unitária em termos das matrizes V1, V2 e V3 conjugadas, né, Hermitiano conjugadas, tá bem? Bom, como é que nós vamos fazer? Vamos tentar identificar uma situação bastante trivial. Vamos colocar, né, vamos implementar, por exemplo, já diretamente a V1, supondo que, naquela situação em que eu tenho a minha matriz unitária, supondo que eu tenho zero, né. Se você assume que ela é zero, se ela for zero, eu não preciso, né, nada mais. Veja que V1 vai ser a primeira que vai atuar, né, pela esquerda dessa operação unitária. Então, portanto, basta que eu escreva V1 como sendo a própria identidade. Eu não preciso fazer nada, porque o meu objetivo, que vocês vão ver, é tentar transformar justamente esse elemento que aparece quando eu tenho produto dessas matrizes de dois níveis com a minha unitária, para tentar encontrar quem são elas, eu quero transformar aquele elemento em zero. Mas se ele já for zero, eu não preciso fazer nada, então eu simplesmente tenho a identidade. Entretanto, né, se ele não for nulo, né, eu já estou colocando aqui o resultado que a gente precisa ter em termos de transformações dessa matriz. Essa é a maneira de você tentar encontrar uma matriz inversa. Basta que você assume essa matriz, eu já estou fazendo, né, de forma direta, mas você pode aí checar que isso dá certo. V1 deve ser escrita dessa forma. Então, ela é não trivial entre o primeiro e o segundo, a segunda linha e o primeiro e a segunda coluna apenas, né, mas não envolve a terceira linha. A terceira linha só tem uma identidade lá na diagonal, tá? Então, o que ela vai fazer? Ela vai atuar nesse primeiro bloco, né, da nossa matriz. Quando você multiplica por esse primeiro bloco, a única coisa que eu tenho como garantia é que aquela primeira linha, ela vai ser, né, a segunda linha, perdão, o primeiro elemento da segunda linha, ele vai ser nulo e os outros vão ser transformados de acordo com aquela multiplicação, né, executada por esses elementos que é A complexo dividido pelo módulo quadrado, pela raiz do módulo quadrático de A mais o módulo quadrático de B e assim por diante, para os outros elementos, tá bem? Bom, essa matriz multiplicando V1 pela esquerda multiplicando 1 vai me transformar dessa forma. Então, eu vou chamar de A linha e elemento linha para todos os outros elementos de forma semelhante ao que a gente já tinha anteriormente, só colocando linha para representar essa transformação, tá bem? Então, o importante é que aquele, né, o primeiro elemento da segunda linha vai ser nulo. E para os outros? Faço o mesmo procedimento. Agora, eu vou supor que eu tenho V2, tal que se eu tiver, né, o elemento C linha, que é esse elemento que está escrito aqui, se ele for zero, basta que eu atue simplesmente o complexo conjugado, né, de A linha no primeiro elemento para tentar eliminar também, né, esse C linha. Mas se ele não for, né, se ele não for igual a zero, o que nós fazemos é agora essa implementação escrita dessa forma. Veja que eu estou com essa matriz, eu tenho uma matriz que atua não trivialmente entre a primeira linha, né, e a terceira linha, ou primeira linha de terceira coluna, ou seja, entre os primeiros elementos e o terceiro da base que eu estou representando nessa matriz, tá? Novamente, eu já estou colocando esse resultado porque eu sei onde eu tenho que chegar, você cheque, né, se isso é verdade. Então, portanto, após esse produto, o que eu vou obter, né, o mais importante de tudo é que eu multipliquei, né, por que que eu não multipliquei pela identidade, é que eu multipliquei pelo complexo conjugado de A linha, porque eu quero chegar, né, a uma matriz diagonal no final das contas. Eu quero que o produto de todas essas matrizes de dois níveis e aquela linha unitária seja a identidade. Então, portanto, ele tem que dar 1. E é isso que vai acontecer quando eu multiplico, né. Então, é isso que vai ser importante, né, essa atuação. Então, temos aí que o nosso primeiro elemento da segunda linha e o primeiro elemento da segunda linha já foram nulos. Mas se você prestar atenção, né, como nós falamos, tanto U quanto V1 e V2 são unitárias, né, isso significa, né, que a matriz global que está sendo, que eu estou atuando, também deve ser unitária. Ou seja, essa matriz V2, V1, U também é unitária. Portanto, ela tem que ter algum tipo de simetria, de tal forma que quando eu multiplico ela pelo hemitiano conjugado dela, ela deve me dar a identidade. O que você vai observar é que necessariamente os novos elementos do D2 linha e G2 linha também são nulos, né. Então, portanto, a gente já facilitou muito a nossa vida, porque agora os últimos elementos que envolvem, vão envolver só elementos, o segundo e o terceiro elemento da base e representação dessa matriz. O que eu preciso fazer agora, aplicação da última V3, que vai ser simplesmente, né, atuação em termos daqueles elementos, duas linhas, né, escritos nessa forma agora, presta atenção na ordem, né, simplesmente peguei aquela matriz e escrevi o hemitiano, né, ou seja, o transposto conjugado dela, para poder, né, agora obter, finalmente, que eu tenho que o produto delas me dar a identidade, tá bem? Bom, esse procedimento, na verdade, acabamos de mostrar para uma matriz unitária arbitrária, né, de 3, de dimensão 3, né, eu construí essa matriz de dimensão arbitrária, aí, né, de dimensão 3, com matrizes de dois níveis, né, que envolvem somente dois elementos, tá, aí, daquela forma, com três matrizes dessas. Obviamente, eu posso estender isso aí, matrizes maiores, e é o que a gente faz aqui, né, eu vou supor uma situação que eu tenho de dimensões, né, como eu tinha suposto originalmente, então, necessariamente, a minha matriz, sequência de matriz V1, V2, V3, V1, vai ser constituído, né, de tal forma que eu, quando eu multiplico ela pelo, por essa Udaga, eu tenho que obter a identidade, né, então, a inversa, né, dessa matriz vai ser representada dessa forma que a gente está representando aqui, né, no slide. Bom, o que que nós vamos fazer? Mesmo procedimento anterior, né, só que agora a gente tem que lembrar, né, que eu tenho, já tenho, né, aquele elemento de simetria que vai e faz com que, se eu elimino o primeiro elemento da segunda linha, naturalmente, eu já estou também eliminando o primeiro elemento da segunda coluna, né, então, isso é interessante, porque quando eu encontro essas matrizes de dois níveis V1 até a dimensão D-1, né, para converter a primeira coluna, né, o que acabamos fazendo? Nós convertendo esse primeiro elemento, né, num elemento aí que vai de 1, 0, 0, 0, tudo transposto, tá? Então, quando vamos, quando obtemos para o próximo elemento de VB-1 até V1, né, A1, ele é unitário, então, já observamos, né, que naturalmente eliminamos a primeira, os outros elementos da primeira linha também, né, da mesma maneira, tá? E mais do que isso, todas as colunas, né, já que é unitário, é uma propriedade importante de operadores unitários, todas as suas colunas devem ser ortogonais, né, Então, portanto, né, temos essa propriedade, então, da primeira linha. Então, a nova matriz, após a aplicação, né, dessa UDAGRA e ter aplicado a V1 até VD-1, para eliminar a primeira linha, depois até a segunda, o primeiro elemento da primeira, da segunda linha, primeiro elemento da terceira linha e assim por diante, como acabamos de fazer, né, nós vamos ter uma matriz agora que ela é, né, eu tenho um núcleo que é constituído por uma nova matriz unitária, que é chamada de U linha DAGRA, né, e eu eliminei aí uma linha e uma coluna da maneira como está sendo representado, né, através dessa aplicação. Então, veja que apesar de eu ter atuado, quando eu tenho uma dimensão grande, veja que o procedimento é bastante mais complexo, porque eu fiz toda aquela aplicação para conseguir reduzir a dimensão, né, da minha matriz. Veja, agora que eu tenho, né, efetivamente, a extensão dessa matriz U linha DAGRA escrita no espaço de dimensão, que ela é a dimensão de D, D-1, e ela está sendo escrita num espaço de dimensão D agora, né. Então, ela é, está sendo estendida, é isso que nós estamos fazendo. Então, nós vamos fazer isso várias vezes até chegar numa situação trivial em que eu só preciso de mais uma matriz, né, de dois níveis. E é isso que é feito, né. Essa matriz U linha DAGRA, ela é uma matriz também unitária, como eu disse, de dimensão D-1 por D-1, né, e nós vamos repetir o mesmo procedimento agora, né, fazendo essa transformação. Então, presta atenção que eu tive, né, a minha transformação original na minha unitária, multipliquei por V1 até uma outra V de T-1, e agora eu vou repetir esse procedimento para transformar U linha DAGRA em U2 linha DAGRA, mas para fazer isso eu faço uma atuação de uma matriz de dois níveis V1 novamente, V1 linha, diga-se de passagem, é diferente, né, e V2, VT menos 2 linha, de tal forma que eu vou eliminando nesse próximo passo mais uma linha e uma coluna, tá. Então, fiz, né. Então, essa nova matriz unitária, ela tem agora uma dimensão D-2 por D-2, né, e se a gente seguir esse procedimento, a gente pode observar que nós vamos gastar várias operações de dois níveis, né, isso é unitárias de dois níveis, tá, e, de fato, né, se você repetir esse procedimento, né, para uma dimensão D específica, o que você vai observar é que nós vamos ter no fim de todo procedimento o produto de D vezes D-1 sobre 2, a matrizes unitárias de dois níveis V, tá. Então, todas elas, né, vão se estar multiplicando pela minha unitária original, de tal forma que eu atinja a situação em que eu tenho a identidade, tá, bem. Então, portanto, a minha operação unitária, ela é construída pelo produto dessas D vezes D-1 sobre 2, matrizes unitárias de dois níveis V, tá. Bom, nós mostramos, né, agora, que eu tenho uma matriz unitária arbitrária em um espaço de Huberty D-dimensional, ela pode ser escrita como produto, né, de matrizes de dois níveis unitárias. Agora, o que nós vamos fazer? Vamos mostrar, né, que operações de dois níveis arbitrárias, né, no estado de N bits quânticos pode ser implementada com uma combinação de operações unitárias de um bit em conjunto com operações com tronote. De certa forma, né, já vimos que operações de dois níveis que atuam, né, nesse, num sistema de um quântico, pode ser, né, construída diretamente através das operações universais, que são as operações, né, que construímos anteriormente em termos da sigma-x, sigma-y, sigma-z, ou construída de forma mais geral em termos da pi sobre 8, né, e as portas de fase pi sobre 8 e essas matrizes sigma-x, sigma-y, sigma-z, associada com tronote. Então, já sabemos, né, que ela vai atuar aí de alguma maneira, né. Mas o mais importante, tá, de fato, pra gente aqui, é essa construção dessa matriz arbitrária, né, e ela, já vimos que pra isso, basta que a gente tenha aí, além da associação das matrizes, né, das operações que atuam universalmente no Q-bit, eu preciso também de operações controladas pra poder, né, generalizar isso de forma melhor. Então, a noção que vai ser importante é que qualquer matriz unitária 2x2, ela vai ser equivalente a uma operação de um bit no subespaço referente a esses dois possíveis vetores que constituem essa operação unitária, tá bem? Então, vamos considerar, por exemplo, uma dimensão D, né, que é dada aí por 2 elevado a N, que é a dimensão, justamente, né, do espaço de Hilbert pra N bits quânticos. Então, o que a gente pode observar, primeiramente? O que nós podemos observar é que, numa operação unitária arbitrária A, né, de um bit quântico, ela não tem, né, quando você representa uma operação unitária específica, que atua só num bit, entre esses N bits quânticos, ela não vai ter aquela representação matricial no espaço D-dimensional da forma de uma matriz de dois níveis. Lembrando que a matriz de dois níveis, ela atua não trivialmente só entre dois elementos daquele subespaço. Ela, na verdade, vai atuar dessa forma aí, porque, no fim das contas, o que você vai ter? O produto tensorial da identidade do 1, do 2, do 3, do 4, até a atuação no último sistema. E o que ela vai ser, né, pela construção do produto tensorial? Ela vai ser isso, vai ser um bloco, né, de matriz diagonal na diagonal dessa matriz maior aí, tá? Então, isso não é exatamente a matriz que nós queremos. A matriz que nós queremos é essa daqui, ó, né? Ela vai ter, vai ser construída, vai ter que ser construída dessa forma. E, na verdade, para construir ela dessa forma, nós já vimos a matriz que constrói, que constrói essa matriz. é justamente aquela unitária que é controlada por todas as outras operações, por todos os elementos anteriores. Então, olha só que interessante. Aquela matriz que vimos, que é multiplamente condicionada, ela vai construir exatamente uma matriz, né, de unitária, de dois níveis, tá? Isso que é interessante. Por isso que ela tinha a sua relevância ali anterior. Então, portanto, né, vimos aí que operações unitárias de um bit controladas, elas podem ser obtidas diretamente da combinação de operações unitárias e da operação controlante. Então, portanto, né, assim, condicionando multiplamente essa mesma operação unitária, conseguimos implementar uma operação unitária de dois níveis de dimensão arbitrária aí, né? Então, a dimensão arbitrária, obviamente, ela atua em dois elementos, né? A outra dimensão, os outros elementos dessa dimensão, ela atua de forma trivial com a identidade. Então, por exemplo, numa situação que nós temos ele, cinco bits quânticos, né? Podemos ter esses cinco bits de controle atuando em outros bits de trabalho que vão construir, né, a transformação controlada aí que a gente precisa. e temos o outro bit target que eu vou construir essa operação de forma U, né, arbitrária, tá? Atuando naquela, naquele subespaço, tá? Então, você pode prestar atenção que já para representar essa atuação simples no limite quântico, isso é simplesmente uma atuação de uma matriz de dois níveis, dois níveis U, né, ela já não é muito simples, né? Vai estar consumindo aí várias operações com o Pronoct, né? Então, mas, né, nós vamos discutir sobre isso agora, né? Então, o que nós mostramos, né? Mostramos que conseguimos, né, realizar uma matriz de dimensão arbitrária de dois níveis que atuam em vetores da base de 1 em 1 até 1 em 0, né? Ou, de forma geral, em dois vetores de base que diferem por exatamente um bit. Ainda falta, né, a atuação como que a gente realiza, né, essa mesma operação para dois quaisquer, quaisquer dois vetores, né, dessa base que representa, que não sejam necessariamente vizinhos, né, ou que sejam dados, nesse caso específico, como vizinhos I mais 1, tá? Que, no entanto, podem diferir, né, na verdade, em muitos bits. Porque a gente pode ter uma variação muito grande, né, de um vizinho para o outro, a gente pode ter, na verdade, o que ele representa é totalmente diferente. Então, por exemplo, se dois estados, três e quatro, numa base binária, vão ser dados por 0, 1, 1 e 1, 0, 0, né, que diferem em três bits aí, portanto. Então, esse problema, ele pode ser contornado, contornado facilmente por intermédio de permutação de vetores da base com uma sequência de control notes, né, até que o estado I e o I mais 1 sejam mapeados em dois vetores de base que difiram exatamente um bit quântico, tá? Então, é um procedimento adicional que nós vamos necessitar para fazer essa permutação, tá? Então, exemplo de dois estados, né, dos dois estados três e quatro. Queremos realizar uma matriz unitária de dois níveis entre os dois estados de base três e quatro e em binário diferem três bits. Então, a gente já viu que é 0, 1, 1 a representação do três e 1, 0, 0 a representação do quatro, né? E o que nós vamos designar? Vamos designar pelos endereços A, B e C que nós vamos executar as transformações. Então, o procedimento, então, da permutação, ele é feito se a gente aplica uma operação de inversão de bit, que é o bit flip, é a sigma X, em um dos bits condicionado ao valor do bit escolhido como bit de controle, né? Isso é exatamente a operação da control note que nós vimos anteriormente. Além disso, né, por exemplo, vamos, né, só para exemplificar, vamos realizar a note, né, em um bit, né, em B, condicionado ao bit A. Então, a gente já viu que isso é dado por A, A, soma módulo 2, né, de A, B, né, atuação sobre isso, que pela tabela verdade é justamente o resultado daquela tabela control note, ou seja, se o bit de controle é 0, nada acontece com o bit target, mas se ele é 1, ele inverte, né, que é uma inversão de bit, né, e depois, né, vamos fazer ser condicionado ao estado A novamente, ou seja, aplicando novamente, né, uma dessa, uma operação control note entre A e C, né. Isso, de fato, o que nós vamos ter com toda essa aplicação? Nós vamos ter a seguinte sequência, né, são seis possibilidades, e no final dos estados, né, nós temos, finalmente, que eles diferem aí, né, todos eles, né, entre si, nós vamos ter a atuação. Então, nós fizemos essa transformação, né, e conseguimos, na verdade, reverter aquele estado que diferia, né, em três, veja só, ele diferia, né, o três, representação do três e do quatro, diferiam em três bits quânticos, e agora eles estão, né, após essa operação, eles estão diferindo só por um, né, bit quântico. Então, isso é interessante, é isso exatamente que a gente queria com esse passo adicional. E o que nós fazemos agora? Agora, podemos aplicar uma operação unitária duplamente controlada, né, que chamamos de control 2U, né, por B e C, no bit target A, né, justamente aquilo, né, que nós temos lá inicialmente. Então, essa operação, após essa operação, vamos ter que efetuar a permutação inversa para retornar, né, àquele estado original, né, isso, obviamente, porque a gente fez uma permutação para garantir que eu tenha, né, dois bits vizinhos, tá, nessa representação. Então, o que nós vamos fazer com essa permutação inversa? Eu utilizo a atuação das control notes, que elas é justa, a control note é justamente a inversa de si própria, tá bem? Bom, já deu para perceber que a gente precisou de um monte de porta contra o note, né, um monte, né, sem falar nas portas necessárias para as transformações unitárias de dois níveis, né. Então, óbvio, né, que isso é bastante complexo, tá? Então, a complexidade do circuito, ela aqui me diz que nós vamos precisar para N bits, se eu estou querendo implementar uma operação que atua sobre N bits, nós vamos necessitar de 2 elevado a 2N, né, na pior situação, operação, né, é isso que representa essa BBO, né, a representação, né, operações unitárias de dois níveis. Isso é muito, né, muito grande, tá? Então, se você não acredita isso, joga um número N, né, elevado a 10, você vai ter 2 elevado a 20, é um número bastante grande, tá, de operações de dois níveis. Além disso, cada uma dessas operações de dois níveis vai requer, né, vai ter a necessidade de eu ter um número linear aí com N, né, na pior situação, de contronotes que atuam num bit quântico, né, e, portanto, a complexidade do todo o meu circuito vai ser medida aí na minha pior situação por N vezes 2 elevado a 2N, tá? Então, isso seria um problema muito grande, né, tipicamente, para a gente efetuar uma operação unitária arbitrária, a gente teria um consumo, né, muito grande, né, Então, tipicamente, conseguir efetuar operações arbitrárias é chamado de ser arbitrariamente custoso, significa que é muito caro fazer essas operações. Mas a gente tem um contrapartida, né, tipicamente, a ideia é que muitas vezes nós não estamos interessados em, né, em variedades arbitrárias aí de operações unitárias, né, o que a gente quer, né, tipicamente, são operações unitárias, né, mais típicas. O que que isso quer dizer com isso? Tipicamente, aquela unitária que nós tentamos representar, ela tinha todos os elementos, né, complexos, tão arbitrários. Entretanto, na natureza, ou pelo menos em sistema, a nossa representação e tratamento de sistemas interessantes e sistemas físicos, tipicamente, nós tratamos com unitárias que são representadas por matrizes esparsas. O que que significa isso? Matrizes que têm muitos elementos são nulos para nós, né, isso que vai representar, muitos elementos nulos e, portanto, né, tipicamente, nós não precisamos nos preocupar com estados, né, da representação, conexões arbitrárias. A gente vai precisar se limitar a um subconjunto, né, de matrizes em que nós temos essas interações. Uma representação típica acontece, por exemplo, em o que são chamados de interações locais, né, em que nós temos a interação de um sistema, de uma partícula, tipicamente, ela é mais afetada pelos primeiros vizinhos. E sempre nós representamos, na verdade, né, muitas vezes, com interação com primeiros vizinhos, desprezamos interações com segundos vizinhos, né. Além disso, tipicamente, nós utilizamos na representação de problemas típicos em física, matrizes, né, ou seja, interações de dois corpos, né, interações de três corpos é um problema bastante complexo, né, mas que aparece em algumas situações muito específicas, não significa que nós não precisamos representar, né, mas elas, tipicamente, não aparecem. Então, o mais interessante é que, para as transformações que nós vamos necessitar aqui, né, todas que nós vamos falar, algorítmicas, o mais interessante, o circuito, né, ele vai crescer, né, polinomialmente com N e não exponencialmente como nós vimos, né, essa, nessa, nesse slide. Portanto, né, nós temos a vantagem, tá, de não necessitar, tá, desse, nos preocupar com essa aqui. Então, tipicamente, aproximar, né, obter unitários arbitrários é arbitrariamente complexo, tá, mas com o próximo, então, né, eu posso chegar, será que eu preciso obter esse, esse número, essa unitário exatamente? Eu não posso, por exemplo, eu não estou contente muitas vezes a chegar próximo daquele unitário e, de fato, né, é esse o tema que nós vamos falar aqui. Então, vamos falar precisão na aproximação de operações unitárias. Então, tipicamente, né, eu posso, né, chegar próximo de uma operação unitária. Uma operação unitária, lembrando que, né, por exemplo, de uma transformação na esfera de bloco que transforma um bit quântico, ela pode ser efetuada por vários caminhos, né, tipicamente, eu quero o caminho que aquilo seja executado de forma mais fácil, né, mas quão contente eu posso estar, né, se eu não tenho exatamente uma transformação que leva a um ponto, mas leva a proximidade dele. Então, isso é uma pergunta bastante importante. Então, o conjunto de operações unitárias, de forma geral, é um conjunto contínuo, né, e o conjunto de operações quânticas básicas universais que nós representamos é um conjunto discreto. O que você pode pensar, é que vai ser impossível implementar exatamente essas operações unitárias com esse conjunto discreto, né, mas, de fato, né, é possível implementar, né, uma operação unitária arbitrária aproximadamente através desse conjunto discreto. Essa que é a grande vantagem, né, e o que significa, então, aproximar operações unitárias? Então, o que nós vamos supor é o seguinte, vamos supor que eu tenho duas operações unitárias, uma operação U e uma V, né, que são descritas aí, né, no mesmo espaço de estados. Entretanto, o U seria aquela operação que eu gostaria de implementar, né, e V, de fato, é a operação que eu consigo implementar, né, no meu sistema. Então, como que nós podemos definir a nossa tolerância, né, a essa aproximação? Quão boa será que é a minha, a minha aproximação? Então, eu vou ter que definir o que é o erro. Então, o erro, ele é quantificado da seguinte forma, eu tomo a norma, né, a máxima, né, norma que eu tiver, né, de atuação desse valor, né, esperado da atuação do meu operador U, menos a atuação do operador V, sobre um determinado estado psi, né. Entretanto, como que eu calculo esse máximo? Eu procuro, na verdade, né, aquele estado psi que vai me dar a maior diferença, tá bem? Então, não é um estado qualquer, é um estado que maximiza essa diferença. Por que que é importante maximizar essa diferença? Porque ela tá me dando erro. Então, esse é o pior, a pior situação, né, então, para um dado unitário U e um dado unitário V, né, eu procuro aquele estado que vai me dar, né, a pior, né, a pior distância, entre aspas, né, entre essas unitárias, tá bem? Então, isso é calculado, né, tomando aí a máxima norma, né, sobre todos os possíveis estados, né, tentando maximizar essa, esse estado. Então, vamos supor, né, que eu tenho um sistema que a gente deixa evoluir agora por U e por V, né, e já tô representando pela diferença de U V, já que ela é importante pra gente representar, né, o erro, né, e após realizarmos uma operação, né, M, né, que nós vamos chamar, né, uma operação generalizada sobre o meu, sobre o meu, sobre o estado do sistema E, né, de tal forma que PV ou PU seja o elemento de probabilidade associado à atuação dessa operação V e U, a gente vai ter, né, uma norma, na verdade, determinada, né, por essa diferença de P e U dado como sendo a diferença de atuação dessa, né, desses meus unitários que atuam, né, individualmente no estado psi e onde eu tô fazendo a média pra calcular a diferença de probabilidade, né, de ocorrência ali especificamente dessa operação M, né, que nós estamos calculando. Então, seja, né, vou supor que esse estado definido como estado delta, ele é justamente a diferença de atuação do meu estado, do meu operação U e V, né, naquele estado inicial, né, que a gente vai buscar maximizar psi. Então, quando você calcula, né, substitui esse delta, né, naquela representação acima, na 17, o que que você vai obter é que essa norma, né, da diferença de P de U e P de V, ela vai te dar justamente aí a atuação de psi, né, I de U de M atuando em delta e de delta o M atuando agora mais, né, o seu hemitiano conjugado, tá, obviamente, tá. Então, quer dizer, não é exatamente o hemitiano conjugado porque, enquanto aqui a gente tem U daga, né, então isso é importante, e a gente tem V, né, atuando aqui, tá bem? Então, essa é a maneira da gente calcular essa diferença de norma. Mas, né, quando você utiliza a desigualdade de Cochich-Vartz, o que que a gente obtém, né, que aquela norma que eu acabei, né, de calcular de U e V atuando, né, com esse operador de edição M sobre o estado delta, ele deve ser, né, pela desigualdade de Cochich-Vartz, né, ele deve ser necessariamente menor ou igual à norma, né, individual de atuação desses, ou seja, da soma das normas de atuação dos elementos individuais que a gente tem aqui, né, e, portanto, né, então, é, portanto, a gente tem, né, que, né, essa norma que a gente tem, né, aqui, à esquerda, ela deve ser, né, vai ter que ser necessariamente menor, né, do que justamente o produto interno aqui entre os elementos que a gente tem, né, da desigualdade, né, da desigualdade aí, né, de Cochich-Vartz, ou seja, o produto interno da norma, né, o produto interno da delta, do estado delta, mais, né, se o daga é M2U, né, essa, né, de fato, é a desigualdade de Cochich-Vartz aplicada, e, portanto, também deve ser menor do que a norma desse estado delta. Então, portanto, né, isso que é importante, resumindo, né, aquela diferença, né, da norma, né, do módulo aí, das diferenças de probabilidades de P de U e P de V, ela tem que ser menor ou igual a duas vezes né, essa norma de delta, e, né, o mais importante vai ser menor ou igual a duas vezes aquele meu erro que eu calculei lá em cima, né, a, a, que eu defini lá em cima, né, em termos da nossa, da nossa diferença de atuação da U e da V. Então, o que que significa isso, né, significa, né, que, quando esse erro tende a zero, resumindo todo esse resultado, a diferença de probabilidade, né, de atuação aí de U e de V também vai tender a zero. Então, na representação desse processo, na atuação dele, tipicamente o meu estado, né, vai, né, ser, não, não tem uma diferença muito grande, significa, né, que se meu erro for reduzido, a probabilidade de ocorrência de erro também, né, é reduzida, tá, então é isso. Então, se a gente supõe, agora, operações arbitrárias aí, V1, não tenho só uma, né, tenho N dessas operações V e tenho U, outras N da atuação da operação U, por exemplo, duas delas, né, como que nós calculamos agora o erro da atuação dessas operações sequenciais. O erro dessas operações sequenciais vai ser calculado de forma semelhante, já que o produto de U1 com U2 também, né, é unitário, mas o mais importante é que quando a gente chega nesse resultado, né, que temos aqui, a gente tem, né, pela desigualdade triangular, né, que a gente acabou de ver na ex-donde anterior, a desigualdade triangular, nós vamos ter que a norma, né, a soma da norma dos elementos, né, ela é maior ou igual à norma da soma, né, desses elementos. Então, portanto, nós conseguimos recalcular aqueles elementos, usando a desigualdade triangular, vai me dar isso, né, e, portanto, quando eu, né, estendo isso para mais, né, por indução para mais elementos, ele, né, a gente vai observar que o erro de atuar, né, N operações V, enquanto eu gostaria de atuar N operações U, ele é menor do que a soma do erro de atuação individual. Isso é muito importante. O que que significa isso, né, significa que esses erros, eles vão se adicionar, né, no máximo linearmente, porque se ele se exponenciasse, assim como a complexidade do nosso circuito lá, que a gente falou anteriormente, a gente teria um problema severo, né, na possibilidade aí de aproximação dessas operações unitárias. Então, como estamos falando, né, de unitárias de dois níveis, tipicamente, né, isso que é, voltando lá a nossa definição, para a gente, é interessante, né, que esses erros vão se adicionar no máximo linearmente, tá. Então, essa, para a gente conseguir imaginar o quão é importante esse resultado, a gente pode imaginar, né, vamos considerar, por exemplo, que a gente deseja realizar um circuito quântico, contém N portas, tá, essas portas atuam como unitárias de 1 a 1, e, no entanto, o que a gente pode fazer na realidade é implementar as operações V1 a VN, né, onde VI, né, para cada uma dessas é uma aproximação correspondente daquela porta UI, tá, então, para que as probabilidades de diferentes resultados de medições obtidos no circuito aí que a gente aproximou, que elas estejam dentro de uma certa tolerância, que a gente vai chamar de um delta, né, então, olha, eu estou contente com uma tolerância de 10%, de 1%, menos que isso, né, tudo isso, a gente vai definir, né, é necessário que apenas, né, isso que vai ser relevante, que o erro de aproximação de duas portas arbitrárias dessa seja menor do que delta dividido por 2N, é isso, tá, então, isso é muito importante, né, é por isso que ainda continuamos falando, né, de elementos de computação quântica, porque se não fosse possível ter egos que crescessem, né, linearmente, apenas, se tivesse alguma coisa que fosse exponencial, a gente, né, pararia por aqui, com a respeito dessa impossibilidade, tá bem? Bom, por hoje é só, então, até a próxima aula. Tchau.